Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da sexta-feira da vigésima quarta semana do Tempo Comum, do sermão sobre os pastores de Santo Agostinho Bispo. Prepara-te para a tentação. Já sabeis o que amam os maus pastores, veja o que descuidam. Ao enfermo não fortificastes, do doente não cuidastes, o machucado, isto é, fraturado, não pensastes, ao desgarrado não reconduzistes, ao que se perdia não fostes procurar, e ao forte oprimistes, matastes, destruístes. A ovelha se enfraquece, quer dizer, tem coração débil, imprudente e desprevenido, a ponto de ceder às tentações que sobrevierem. O pastor negligente, quando alguém se lhe confia, não lhe diz Filho, vindo para servir a Deus, mantente na justiça e prepara-te para a tentação. Quem assim fala, fortifica o fraco e de fraco faz firme, de modo que, se lhe forem confiados os bens deste mundo, não se fiará neles. Se, contudo, houver aprendido a fiar-se na prosperidade terrena, por esta mesma prosperidade será corrompido, sobrevindo a diversidades, ferir-se-á e talvez pereça. Quem assim o edifica, não o constrói sobre pedra, mas sobre areia. A pedra era Cristo. Os cristãos tendem a imitar o sofrimento de Cristo e não ir atrás de prazeres. O fraco se fortifica quando lhe dizem Espera, sim, provações neste mundo, mas de todas elas te livrará o Senhor, se teu coração não voltar atrás. Pois, para fortalecer teu coração, veio padecer, veio morrer, veio ser coberto de escarros, veio ser coroado de espinhos, veio ouvir insultos, veio, enfim, ser pregado na cruz. Quais são estes que, por temerem ofender os ouvintes, não apenas não os prepararam para as inevitáveis provações, mas prometem a felicidade neste mundo que Deus não prometeu a este mundo? Ele predisse labutas e mais labutas, que até o fim sobreviriam a este mundo. E tu queres que o cristão esteja isento destas labutas? Justamente por ser cristão, sofrerá algo mais neste mundo. Com efeito, disse o apóstolo, Todos aqueles que querem viver sinceramente em Cristo sofrerão perseguições. Agora tu, pastor insensato, que procuras os teus interesses e não os de Jesus Cristo, deixa que ele diga, Todos aqueles que querem viver sinceramente em Cristo sofrerão perseguições. E por tua conta vai dizendo, Se em Cristo viveres piedosamente, terás abundância de todos os bens. Se não tens filhos, te-los há e os criarás, e nenhum morrerá. É esta a tua construção? Olha o que fazes, onde a colocas, Sobre a areia a constróis. Virá a chuva, o rio transbordará, soprará o vento, baterão contra esta casa? Ela cairá e será grande a sua ruína? Tira-a da areia. Põe-na sobre a pedra. Esteja em Cristo aquele a quem desejas ver cristão. Observe os injustos sofrimentos de Cristo. Observe-o sem pecado, pagando o que não devia. Observe a Escritura lhe dizer, O Senhor castiga todo aquele que reconhece como filho, ou se prepare para ser castigado, ou não procure ser aceito. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.